Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu pedinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralakem, para de satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem do Jucar, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucar, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu pedinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralakem, para de satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu tigrão Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralakem, para de satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucarinho, sendo aqui pro seu tigrão Vou te jogar na gama e te dar muita perdão Vem do Jucarinho, sendo! Música